Prefeito Municipal de Turvo, Ronaldo Carlesse. Prefeito Ronaldo, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Café com Notícias. Bom dia, Moro. Bom dia, ouvinte da Rádio Imigrante. Bom dia, ouvinte do Café com Notícias. Bom dia, população turmense. Bom, o prefeito não está aqui em Turvo. Parece que está quase no norte do estado aí, prefeito. Estamos aqui no município de Tuporanga. Nós temos a reunião com a FECAM, né? A Federação Catarinense dos Municípios. Onde o município de Turvo faz parte do Conselho Municipal. E nós estamos aqui em reunião da diretoria. Para ter os encanhamentos, né? As necessidades que o município tem à frente e as realizações das obras, as necessidades que as populações tanto precisam. Perfeito. Bom, eu gostaria de ventilar dois assuntos com o prefeito Ronaldo nesta manhã de sexta-feira. O primeiro é decretado o estado de emergência devido à queda de granizo aqui na região na segunda e na terça-feira. É isso, prefeito? É, infelizmente, né, Moura, aconteceu essa fatalidade e essa questão meteorológica. Ninguém esperava isso, né? O agricultor já está sofrido, né, com a questão do preço do arroz, que está muito baixo. E pegou todos de surpresa, né, e muitos agricultores perderam quase na atualidade, né, as suas produções, né. Então, em conversa com o sindicato, com o David, com o Rogério da Cotil, né, se viu a necessidade de fazermos esse estado emergente devido a... as organizações que os agricultores precisam, né, em frente a... pelo menos amenizar um pouco dos seus prejuízos, né. Perfeito. Bom, o outro assunto também é a sua viagem à capital do estado na última terça-feira, dia 5. Qual foi o objetivo? Nós tivemos reunião em Itacazã, né, lá com o Dalírio, né, a questão da água, né, que nós temos o compromisso da Itacazã de trazer uma água de melhor qualidade para a população turvense. Nós fomos lá conversar com o Dalírio, ele está sensibilizado, né, com essa reivindicação do município de Iturvo, né, de melhorarmos a nossa qualidade da nossa água. Depois conversamos, fomos novamente à Secretaria de Infraestrutura, onde conversamos lá com o secretário Cubalquini, né, fazendo algumas reivindicações também, né, no município de Iturvo, em muitas obras que nós estamos indo a nosso planejamento para ser executada, no ano de 2011 e 2012. Aí fomos também conversar com o secretário de Educação Tebald, né, a questão é que o município fez a municipalização do NAIS, pois tem em torno de 650 alunos no NAIS do Iturvo, em torno de 7 ações. E colocamos aí a necessidade, né, de construção do NAIS, de repasse do recurso, né, porque com a municipalização todas as despesas agora são o município que vai arcar. Então fizemos aí as ponderações, considerações, ele foi muito sensível conosco, e ele falou que a partir do momento, a partir de maio, quando o governo, né, nesses 120 dias aí que o governo Colombo e Eduardo Moreira pediram para fazer a reestruturação, né, da máquina do Estado, a partir de maio serão feitos os convênios, então ele colocou para nós fazermos todas as reivindicações certas e voltar novamente a conversar com ele a partir de maio. Perfeito. Ainda a respeito aí desse problema da água, inclusive numa entrevista aqui, alguns dias atrás do nosso programa, o prefeito disse que realmente estaria muito preocupado com essa questão da água, né, de acordo com essa reunião que houve com o presidente da casa da Lírio Beber, o que que pode ser colocado neste momento? É, mas tem várias opções, né, Moura, a gente já conversou com ele em outra oportunidade, tem várias opções da captação. Existiu uma proposta inicial, né, de trazermos a água da barragem do, lá de Nova Veneza, Siderópolis, né, e a Forquilinha, né, a Cazã já está fazendo uma nova tubulação da barragem para atender a FEAR ali no município de Forquilinha. Tem a opção também de trazermos no município de Timberto Sul, né, Então, tem várias propostas, vários projetos a serem, né, estão sendo discutidos, a grande parte da tubulação já está ali no parque de exposições do Pires Oliva Lenturo, e nós estamos discutindo com os técnicos, conversando, né, vendo qual a melhor forma para viabilizar o seu importante obra, que a água é vida, né, e diminui muito os custos na saúde quando nós temos uma água de melhor qualidade para a nossa população. E nós não vamos medir o esforço, Mourinho, eu vim, né, na Rádio Imigrante, para trazer essa obra que é de tão necessária, não só para a saúde, mas para o progresso da nossa cidade. Perfeito. Queremos, então, agradecer as suas manifestações, mais uma vez a sua disponibilidade para a nossa reportagem aqui no programa Café com Notícias. desejamos um ótimo dia de trabalho aí em Ituporanga, também uma ótima viagem de retorno, né, de regresso, e nós deixamos, então, neste momento, os microfones da nossa emissora à sua inteira disposição. Sim, amor, eu queria frisar que as necessidades da população é só com a união de todos, com a participação de todos, com a integração de toda a comunidade, nós unidos, nós temos força. E só através da união, com a participação de todos, todos aqueles que têm seus deputados, seus senadores, trazer recursos, obras, para a nossa cidade, cada vez ter uma melhor qualidade de vida, a nossa população, cada vez mais feliz. Muito obrigado pela oportunidade, amor. Ok, um abraço, tenha um bom dia, bastante azul aí em Ituporanga, prefeito Ronaldo. Bom dia, é, ontem, infelizmente, né, estamos aí classificados, né, ganhamos de 2x0, estamos aí no rumo certo, né, o nosso, nosso amigo lá, os vermelhinhos aí de Porto Alegre, infelizmente, não deram mais uma derrota, eu torci bastante, mas infelizmente não deu certo, né, e o Grêmio está aí no caminho certo, né, amor, vamos juntos aí, amor, um abraço. Um abraço, bom dia, prefeito. Um abraço, bom dia.